Romário pagou uma cerveja após a pós-discursão de Melquim. Confirma, confirma a informação, Romário. Após a discussão de Melquim, a cerveja. Pagou a cerveja? Pagou uma, você está ordenado aí. Você tem coragem de tomar vacina, Romário? Não. Eu não, estou doido. Vacina do coronavírus? Você está com o maluco? Tomei uma vacina para gripe. Eu gripei mais ainda. Mas se você fosse tomar, você tomar na seringa, seringa no bumbum ou gotinha na garganta? Vai ser toda errada de novo. Você está mal na goringa, hein? Está fora, rapaz.